Nuno Rangel, o prateado do forró E essa vai especialmente pra meu empresário, Adailto JP Tira o pé, tira o pé, tira o pé Ai se o tempo pudesse voltar, eu ia cuidar mais do nosso amor Eu nunca ia te fazer chorar, tô passando na pele tudo que passou Se eu te magoei, te vi chorar, desculpe não foi minha intenção Tudo que eu mais quis foi te amar, e te fazer feliz o seu coração Mas você me deixou, e partiu sem razão Na hora do adeus, foi tão doido, como eu chorei, feito menino Vem você partir, me deixando aqui Porque foi embora, pra longe de mim Na hora do adeus, foi tão doido, como eu chorei, feito menino Vem você partir, me deixando aqui Porque foi embora, pra longe de mim Ai se o tempo pudesse voltar, eu ia cuidar mais do nosso amor Eu nunca ia te fazer chorar, tô passando na pele tudo que passou Se eu te magoei, te vi chorar, desculpe não foi minha intenção Tudo que eu mais quis foi te amar, e te fazer feliz o seu coração Mas você me deixou, e partiu sem razão Na hora do adeus, foi tão doido, como eu chorei, feito menino Vem você partir, me deixando aqui Na hora do adeus, foi tão doido, como eu chorei, feito menino Vem você partir, me deixando aqui Porque foi embora, pra longe de mim Vem você partir, me deixando aqui Bruno Rangel O prateado do forró Alô DJ Biel Toca essa aí, meu patrão Se é Bruno Rangel chegando, papai Tira o pé, meu raqueiro Para mim, cê é a mais linda de toda cidade Apesar da pouca idade, sabe o que quer Mesmo quando todos foram contra o nosso amor Você não me abandona, tu não ser minha mulher Posso não ser delicado, desculpa meu jeito Minhas mãos só tem calo, mas dentro do peito Tem amor demais, guardei só pra você Deixa esse povo falar, mas quero te dizer É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou matuto, de bom coração Mas tem amor sincero, entrega em suas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou matuto, de bom coração Mas tem amor sincero, entrega em suas mãos Vem dançar comigo assim, ó, coladinho, coladinho E tira o pé, tira o pé, tira o pé Para mim cê é a mais linda de toda cidade Apesar da pouca idade sabe o que quer Mesmo quando todos foram contra o nosso amor Você não me abandonou, tu não ser minha mulher Posso não ser delicado e desculpar meu jeito Minhas mãos só tem calo, mas dentro do peito Tem amor demais, podei só pra você Deixa esse povo falar, mas quero te dizer É melhor ser a rainha de um maqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou matuto de bom coração Mas tem amor sincero, entrega em suas mãos É melhor ser a rainha de um maqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou matuto de bom coração Mas tem amor sincero, entrega em suas mãos É melhor ser a rainha de um maqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou matuto de bom coração Mas tem amor sincero, entrega em suas mãos É melhor ser a rainha de um maqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou matuto de bom coração Mas tem amor sincero, entrega em suas mãos Não tem amor sincero, entrega em suas mãos Alô JS Estúdio Traz uma dose de cachaça pra nós tomar meu parceiro E tira o pé, e tira o pé, e tira o pé Senhor Botequeiro Disseram que aqui nessa cidade Esse remédio pra curar a saudade Só quem vende é o senhor Senhor Botequeiro Tô precisando de cuidado É que meu caso foi desenganado A saudade que desenganou Traga uma dose Daquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar E que a gente engole o show Senhor Botequeiro Esse tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui eu só saio De alma limpa e coração novo Alô galera do boteco Coloca Bruno Ranjão pra tocar aí meu filho E tira o pé, tira o pé, tira o pé Senhor Botequeiro Senhor Botequeiro Disseram que aqui nessa cidade Esse remédio pra curar a saudade Só quem vende é o senhor Senhor Botequeiro Tô precisando de cuidado É que meu caso foi desenganado A saudade que desenganou Traga uma dose Daquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar E que a gente engole o show Senhor Botequeiro Esse tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui eu só saio Mas eu juro que daqui eu só saio De alma limpa e coração novo E traga uma dose Daquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar E que a gente engole o show Senhor Botequeiro Esse tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui eu só saio De alma limpa e coração novo É, senhor Botequeiro Parece que eu achei o remédio pra curar a saudade E tira o pé, e tira o pé, e tira o pé Isso é Bruno Rangel, menino Olha eu de novo solteiro no meio do povo Vintinho saiu do ovo Estou sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo solteiro no meio do povo Vintinho saiu do ovo Estou sapecando e beijando gostoso Desta vez eu achei que ia dar certo Me casei de novo e larguei o boté Mas depois de um tempo casado Passou não me namorar Me trocou pelas redes sociais Mas depois de um tempo casado Passou não me namorar Me trocou pelas redes sociais Olha eu de novo solteiro no meio do povo Vintinho saiu do ovo Estou sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo solteiro no meio do povo Vintinho saiu do ovo Estou sapecando e beijando gostoso Alô Sandro e Santiago Venha cantar essa onda comigo Meus parceiros Ô Bruno Rangel Só no pisadão parceiro Tira o pé 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 Pintinho saiu do ovo Eu tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo Tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, eu tô sapecando e beijando gostoso Alô, Sandro e Santiago Ô, Bruno Rangel, nós tá sapecando e beijando gostoso E essa vai especialmente pra toda a galera do Maranhão Chama, chama! Grana confere aí, ratinho confere aí É tanta cabeça de cada conta eu já perdi A terra tá sobrando, caminhando é te doando Olhando assim não imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem seu amor e seus dois em Deus Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem seu amor e seus dois em Deus Grana confere aí, ratinho confere aí É tanta cabeça de cada conta eu já perdi É tanta cabeça de cada conta eu já perdi Onde já se viu um bom vaqueiro Onde já se viu um bom vaqueiro Tá faltando só o amor pra mim Jalimão Onde já se viu um bom vaqueiro E agora eu já perdi